Olá, eu sou a Eva Mendes, Joana de Rosa, Sara Augusto, somos as realizadoras da curta-metragem Gata Má, nomeada para o Prémio de Melhor Curta de Terror do Motel X 2014. Demorou cerca de um mês e meio, foi um bocadinho, nós vemos as três darves plásticas, portanto, foi um bocadinho experimentação. A animação permite-nos uma liberdade mais criativa a nível plástico e, pronto, é o que nos dá mais gozo, visto que vimos de artes plásticas, tiramos todos, tivemos um percurso em belas artes, de escultura, gostamos da tridimensionalidade e, pronto, o argumento surgiu, foi a Eva Mendes que fez, já propôs-nos fazer-nos, trabalharmos o argumento numa animação, foi adaptado e surgiu tudo muito naturalmente. Foi tudo feito numa garagem, no Porto, e estamos muito contentes. foi uma surpresa termos sido selecionadas para o Motel X e, pronto, estamos agradecidas por isso, está a ser espetacular. O desenho, a parte do desenho foi feita frame a frame no computador e depois construímos cenários e foram sobrepostas o desenho sobre os cenários para fazer assim uma mistura de dois estilos de animação diferentes. E aí